e salve cleitons então como em que vocês estão vocês tão bem então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal se você não é um cleiton torne-se já um cleiton então cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal são pessoas que deixam like são pessoas que interagem aqui tá um calor desgraçado tipo assim a tua caloria olha só em nome do conteúdo olha só que eu faço pelo conteúdo tua caloria parte graça ainda tem luz na minha cara também na cidade de vocês também tá calor parte graça tem chovido muito comenta aqui então no vídeo de hoje nós vamos reagir nós comentar o vídeo de os refugiados no brasil a contarem como é que chegaram no brasil e normalmente as causas de saída do país é por causa da guerra por causa de política coisas assim mesmo que não dá para permanecer no país então não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de recomendar mais vídeo aqui para não reagir e o seja membro tá ativo também eu pretendo fazer lá contudo que o youtube pode fazer eu tomar no toba bonitinho então ela não seja membro já sabem como é que esse canal é esse canal aqui é o único canal mas único canal mesmo que sem mais que 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 três dois um e bem meu nome é o março lebi tenho 39 anos prospero de ganga né sou natural da república democrática do corpo meu nome é o março lebi tenho 26 anos refugiados contam como vieram para o brasil na hora que você sai de casa você não sabe se você vai voltar a única coisa que que me deu a força para sair eu não vi mas acho que esse é o que é o líbano calma deixa ver eu não tinha eu não sei porque que eu não li uau ai da síria ai ele fugiu a guerra da síria ah depois agora vamos ouvir a história dele como chegou lá você não sabe se você vai voltar a única coisa que que me deu a força para sair dela é minha filha caiu uma bomba no prédio ao lado do nosso prédio três horas de manhã ela estava com quase dois anos ela ficou assim acordou como como é doida falei para minha esposa vamos vamos deixar tudo aqui vamos sair não adianta que a gente vai continuar eu nasci num país no regime de ditadura que não podia se falar nada não existe quase a liberdade de expressão tipo assim todos os países africanos tem isso que tipo não há muita liberdade de expressão e tem algumas coisas que você pode falar vai ser visto como injúria é isso então muitos africanos podem crer tipo tá sair mesmo dos países por causa disso por falta da liberdade de expressão e também não só é que tipo há muito conflito político também 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 tem isso e é eu tive que deixar esse motivo de perseguição política é minhas opiniões e ao contrário ao governo e que não tinha opção essa história começou em dois mil dois nem parecido com um amigo meu meu irmão que faleceu ele teve problemas com políticos do meu país é chamado chamado chamar não esqueci como chamar tipo veria não é vereador superior que vereador né aí meu irmão acho teve problema com ele uma noite ele foi atrás de meu irmão e ele mandou esses vagabundos pra ir atrás dele bater nele quando eu fui lá meu irmão tava sangrando essas coisas e eu fui na polícia só que como ele é vereador do local as polícias todas informações chegaram ele aí ele foi falar que eu tô tentando terminar ou destruir a carreira política dele quando você tem poder você tem tudo aí ele mandou esses vagabundos pra vir atrás de mim só que eu morava perto do porto nem na Nigéria na época aí eu entrei no porto e foi escondido dentro do navio só que coincidentemente o navio do porto tava saindo fiquei lá um dia dois dias três dias o navio não parou tentei de viajar para a europa ver 15 mil dólares com um traficante voltamos pra síria procurei na internet qual consulado que está abre as portas para os vigiados sírios achei só consulado do brasil mas nosso conflito é um conflito extremamente complexo o brasil é que faz muito filantropia né acho que é o país que mais faz isso ajuda pessoas de diferentes países isso é a parte boa tipo assim desde muito tempo já que o governo brasileiro faz isso e fica em vez de aparecer que os militares são autônomo parece que eles não dependem muito do comando do presidente uma coisa assim eu não sei também mas é que tipo assim é muito recorrente sempre que há um problema alguns militares brasileiros vão ainda tem mercenários também vão lá uns é pra guerra mesmo outros é mesmo pra ações filantrópicas tipo para dar comida para dar assistência vamos dizer assim isso são coisas que os outros países não fazem normalmente os outros países é mais para explorar principalmente os estados unidos estados unidos é bom nisso se meter nos conflitos para explorar muitas pessoas não sabem realmente o que acontece nesse país nos 54 países africanos a maioria vive do conduto em uma economia é baseado nos minerais né nas riquezas naturais nacionais o governo não tem muito acesso a esses minerais que só 90% explorado de uma maneira ilegal através das milícias que exploram chegam nos villageiro estupro as mulheres matam os homens né ou a lista das crianças e eles acabam tendo posse de territórios fazendo a exploração dos minerais e fazer uma saída desse minerais através dos países vizinhos tipo assim aqui no meu país não acontece assim desse jeito mas a os que mais exploram são os estrangeiros e não o tipo o nosso país em si tipo assim o nosso diamante está constantemente a ser encontrado com com pessoas estrangeiras tipo só não sei como é que conseguem ver se um diamante é de que país ou tal mas as autoridades estrangeiras estão sempre a encontrar diamante na mão de outras pessoas e que nem são angolanos e nós temos muita riqueza muita mesmo muita riqueza natural nós temos petróleo nós temos diamante mas nós estamos a sofrer para caramba mesmo tipo o sofrimento é evidente e a nossa luta é muito para não passar fome é muito para conseguir emprego então por isso é que aqui não tem passeatas tipo a orgulho gay a igualdade racial não sei o que não tem porque tipo nós não temos tempo para isso nós não temos força para isso então a nossa força vai muito dirigida a lutas como falta de emprego e tipo desigualdade social também então é isso até pela luta de desigualdade social não muito é muito tipo para conseguir emprego é muito para ter comida então a nossa luta diária tem sido essa então por isso é que aqui você nunca vai ver a Angola e Moçambique fizeram uma passeata de racial a passeata de igualdade de gênero não não tem não tem tipo e nós só a partir de 2018 é que nós começamos a fazer manifestação 2018 não tipo 2019 a partir de 2019 começamos a fazer manifestação porque tipo anos atrás não tinha as únicas manifestações que existia eram só manifestações talvez de que de pessoas que já trabalham e estão a manifestar né tipo para ter melhores condições de trabalho para aumento de salário mas isso é o lado da empresa em que trabalha eles não podem fazer passeata assim porque assim antes era considerado assim crime vamos dizer assim agora não mudou muito né mas pelo menos nós já temos um bocadinho de liberdade mas há pessoas que estão aí presa por falarem mal do presidente né enquanto que no Brasil no Brasil eu já vi shows a pessoa cantando e Bolsonaro vai tomar no cu e tipo isso aqui nunca vai acontecer e é show que tá ser exibido tipo no canal de YouTube grande tá ser exibido na TV mas aqui isso nunca vai acontecer nunca nunca mesmo é impensável isso então eu entendi muito bem o que ele tá falando então eu entendi muito bem o que ele tá falando o Coltan é presente em todos os equipamentos eletrônicos hoje que a gente usa dos nossos smartphones até Uau! nossa TV, computadores e tudo o senhor tem um equipamento eletrônico que eu tanto gosto tem muita gente que deixam sua vida por isso quando eu cheguei no Brasil eu saí aonde escondi Uau! eu vi tudo mundo um branco e fiquei assustado porque tinha muito movimento as pessoas caíam calma aí, calma aí caraca esse apartamento tocou muito que tipo quer dizer tipo o objeto que nós gostamos tanto que é o telefone tem pessoas que eles tiraram a vida por causa disso por causa desse telefone aí que eu tô a filmar com ele por causa desse telefone que você tá a usar pra assistir vídeo fo... meu Deus fo... caraca tipo a vida é estranha né tipo a vida é muito estranha tudo mundo um branco e fiquei assustado porque tinha muito movimento as pessoas carregando as coisas eu misturei com pessoas lá e tento descer aí eu saí fora do ponto do Porto dos Santos eu comecei a me virar mas a primeira coisa que eu vi que pessoas simpatizou muito comigo e pessoas me acolhiam muito eu pensei que o povo brasileiro igual desculpa de falar igual o povo europeu mas aqui no Brasil não o povo brasileiro o povo acolhador o povo... o povo de base de verdade há oito anos atrás oito anos atrás nunca tinha pensado que um dia eu podia morar viver num país cujo... eu não falo a língua e... viver num estado de refúgio por exemplo no começo foi muito difícil ter um amigo meu que ele faz doce árabe então eu levo os pratos pequenos dele e comecei a vender assim na rua passo loja a loja para vender não sabia falar nenhuma palavra em português só que eu sabia falar doce sírio é o valor o refugiado ele não está aqui para roubar o emprego dos outros o refugiado ele está aqui para contribuir também nesse processo de ele ajudar... tentando ajudar a sua própria vida ele acaba ajudando também esse país que... isso é verdade agora graças a Deus a gente já tem nosso nome temos nossa... nossa inteza tá indo as coisas então uou eu moro aqui em São Paulo você está indo em São Paulo sou professor de inglês e também sou músico também meu estilo é afropop ele tem mesmo style de... é um estilo que... é muito forte na África que tem ritmo pop popular e tem as melodias e as batidas africanas e eu estou tentando trazer esse estilo pro Brasil também a esperança que eu tinha é de ter uma paz viver em um país onde eu posso ter uma... essa facilidade de poder me expressar o que eu penso é assim nesse contexto eu acho que é assim para falar para poder... expressar ver... stop rushing me let me do my thing uou uou yeah see... I'll make it so high I'll fly so high uou yeah eee... 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 então é tipo assim tem pessoas que não gostam mesmo de refugiados odeiam mesmo assim vocês não tem motivo para odiar eu vou te falar não sei se fazer isso não tem tipo vossos motivos são bestas para caraça tipo são uma porcaria tipo vocês só são uns bandos de preconceituosos e xenofóbicos é isso porque assim se eu decidir trabalhar em uma empresa essa empresa vai produzir né tipo se eu estou em um país essa empresa vai produzir essa produção vamos supor que é uma empresa de produção de alimentos tipo quem vai comer o alimento é você você vai comer algo que eu produzir entende? e essa mesma empresa paga imposto então querendo ou não tu vai contribuir e não é indiretamente é diretamente mesmo tu vai contribuir diretamente o país e refugiados imigrantes não vão roubar teu emprego não vão porque também é aquilo que normalmente há alguns refugiados os empregos deles são os mais arcaicos possíveis porque não tem documentos então normalmente fazem trabalhos que você como psonata do país não estaria disposto a fazer é isso tipo na Europa mesmo na Europa os imigrantes a maioria o trabalho deles é tipo obras serralharia mecânica isso são coisas que os nativos europeus não estão dispostos para fazer e eles dizem que são preconceituosos para caras são muito xenofóbicos mas eles tipo os imigrantes quando vem fazendo tipo trabalho que eles não estão dispostos a fazer é engraçado e é triste ao mesmo tempo então comenta aqui o que que você achar da imigração o que que você achar do pessoal que sai do país dele para ir nos outros países e é assim valorizem 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 vosso país mas se vosso país é uma bosta sai mesmo mas não sai só assim aí no alheio né tem que traçar planos e tipo pessoas assim como eles são pessoas que é um é um milhão eles tiveram sorte muita sorte mesmo até chegar aí onde estão então calmex e postex tá ligado então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui fiquem bem se cuidam beijinhos o vídeo de hoje não deu pra rir não deu pra fazer piadas bestas como eu costumo fazer nos outros vídeos hoje foi um vídeo um pouco mais sério eu também falo coisa séria eu também já comecei pra estragar tudo tchau